O meu lugar é a caminho de outonhação Lá tem samba até de manhã Com mágica em cada andar, cada andar O meu lugar é cercado de luz e suor Esperança de um mundo melhor e cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus vidros e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz, é cascadura, mas louvira já O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce em dizer Madureira 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 Com mágica em cada andar, cada andar O meu lugar é cercado de luz e suor Esperança de um mundo melhor e cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus vidros e suor O meu lugar tem seus vidros e seres de luz Madureira 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 O doce lugar, que é eterno no meu coração As poetas traz inspiração pra cantar e escrever O doce lugar, quem ouviu te rolar a dançar Com o marido guerreiro vencer E ainda tem junto a luz do luar O doce lugar, quem ouviu coisas pra gente dizer O difícil é saber determinar Madureira 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 Madureira, Madureira